No final da manhã desta terça-feira, policiais militares em cumprimento de mandato de prisão preventiva expedido pela Justiça Eleitoral, estiveram na residência do então candidato a vereador em patrocínio José Maria Portilho Borges, na Avenida Padre Matias, 1057, bairro Marcelo Brandão. Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado ao delegado de plantão e depois levado para a unidade prisional em patrocínio, expedito de Faria Tavares. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.